É o Vitra Já sou inteligente que faz Na melhor versão Vireli, fala aí, vai Chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Nós vai fuder no modo rádio Bota tudo, bota tudo, bota com vontade Na brisa sem fazer a laje Tímido trem, só tem menino selvagem Te pega forte, forte, sem massagem Te pega forte, forte, sem piedade Te pega forte, forte Forte, forte Forte, forte, forte Forte, forte Forte, forte Forte, forte Forte, forte Forte, forte 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 Eu te chamei pra vim pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Nós vamos foder no modo hard Bota tudo, bota tudo, bota com vontade Ainda antes em ralagem Te vindo presa, tem menino selvagem Te pega forte, forte Te pega forte, forte Sem piedade Te pega forte, forte Forte, forte Forte, forte, forte Forte, forte Forte, forte Que puta aí é essa, velho? Vai, vai, vai Forte 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 – Forte Eu iria trae Forte Forte Faça Beleal aí Febre Foda que ela gosta, sempre é tarde Ela gosta, sempre é tarde E forte, forte Coloca tudo Foda, 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 coloca tudo Me faz coca 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 tudo Vem pra minha roça Venha pra minha roça Vem pra minha roça Vem pra minha roça Cê vem por cima do jeito que eu não paro cê vem por cima do jeito que eu não paro Bonta no meu cavalo Bonta no meu cavalo Bota, 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 bota no meu cavalo Bota no meu cavalo, bota no meu cavalo Bota no meu cavalo, bota no meu cavalo Vai no bar, pô, vai, vai, vai Bota no meu, 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 bota no meu cavalo Bota no meu cavalo, bota no meu cavalo Zé, o meu moça, e Marcelo? Essa parada na roça do Christian Velvet Bota no meu cavalo, bota no meu cavalo Viola, viola, essa parada na roça de Cristian Bell, vai Franklin, vai larga, olha o bike under, olha o bike under, bebê, oh, da dedo do Zildo Lopes, pade o paredão, tem que do Celta, tem que do Celta ama, pô, uniforte, eu, o caralho é tão, ó, cavalo e história, cavalo e história, e ela, pô, unia premiações, vem pra minha roça, vem pra minha roça, vem pra minha, do Zildo Lopes, vem pra minha roça, cê vem por cima, do jeito que eu não paro, vai, bota no meu cavalo, 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 bota no meu, eu mesmo não vai viver, vai Davila, vai, bota no meu cavalo, 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 bota no meu